Gente, acabei de voltar da academia. Vou fazer um vídeo pra vocês hoje. Tenho umas comprinhas, surpresa, vou fazer uma grande loucura nos meus cabelos. Mas oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá pra mais um vídeo? Bom, gente, cheguei aqui e agora eu vou fazer um almocinho pra gente, né? A Flávia tá dormindo, eu acho, não sei. Eu acabei de chegar da academia, são 11h20 da manhã. E eu vou fazer um arroz com carne misturado, arroz com carne misturado. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Não é nada demais, mas é uma coisa simples e gostosa. Aí eu vou mostrar. Vamos lá? Cliquei aqui a carne pra descongelar. Essa carne a gente trouxe do churrasco do dia das mães. Sobrou bastante carne e a gente trouxe, tá? Aí aqui tem uma vasilhinha, que é de ontem, né? Do janta, da janta. E eu vou lavar ela agora. Mas primeiro eu vou colocar o arroz no fogo. A panela que eu vou fazer essa aqui. Amassei o alho, que eu vou colocar no arroz. Aí aqui eu coloquei alguns temperos, né? Que eu vou colocar, que é colorau, pra ele ficar amarelinho. Uma cebola, sazon, esqueci o nome disso. Mas vou colocar também. E tô pensando em colocar cebolinha também, cebola. Tem aqui, ó. Tem bastante cebolinha aqui, olha isso. Vou mostrar. É porque a gente congela, porque senão estraga. Caramba. Olha isso. Tão de cebolinha. Que temos aqui. Vamos colocar também. Gente, agora eu vou cortar a carne, que tá um pouquinho cangelada, né? Aí eu vou cortar ela. Cortei aqui a carne, que eu vou usar. E agora eu vou temperar ela só com arisco. Esse arisco aqui, ó. Ele é bom pra temperar a carne. Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo na panela. Só pra não grudar, né? Vou ligar o fogo. Enquanto a carne dora ali, eu vou... Pera aí. Eu vou lavar o arroz, né? Porque já pode lavar. Ela vai dourar muito rápido. Já começa a picar a cebola e o pimentão. Tá? Pra colocar um pouquinho, pelo menos. Piquei aqui a cebola e o pimentão. E a carne tá ali, ó. A todo vapor. Aí depois eu coloco esses daqui. E os temperos, né? Que são o sazão e esse. Gente, a gente gosta de sazão, tá? Muita gente fala, é, faz mal sim. Mas de vez em quando é bom. Muito gostosinho. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo sazão. Só vão dar, tipo, muito gosto pra comida. Mas é bom você equilibrar, tá, gente? E é isso. Ai, eu tô colocando de pouco. Às vezes tem dias que eu coloco, tem dias que eu não coloco nada. E tá indo. Academia, eu tô firme e forte. Essa semana eu fui todos os dias. Check. Academia, check. E eu tô sentindo muita diferença. Tô muito mais disposta pro dia e muito mais... Tch, tch, tch. Então é bom. Aí vamos lá, né? Terminar aqui. Essa é a quantidade de arroz que eu vou fazer. Dá pra ver aí na sombra, né? Tá? Bora. Olha como tá ficando. Eu só dei uma mexidinha aqui. Aí eu já posso colocar esses temperos aqui. Não sei como que eu vou fazer isso com uma mão só. Peraí. Então, eu vou seguir. Sim, eu vou falar. Vai, gente. Tá ficando muito bonitinho E agora eu vou colocar um pouquinho De colorau pra dar o cor Ai, vai Pronto Isso é pouco, né? Imagino que é muito Coloquei tomate também Agora é hora de colocar o arroz Aí mexe Pronto, gente Agora vou deixar o fogo alto Até ele começar a borbulhar Depois abaixa o fogo, tá? Enquanto isso Eu vou fazer uma saladinha aqui de tomate Esse tomate já tá pra estragar, né? Com refolho Pra gente comer E aí E aí E aí E aí Olha como ficou a saladinha Com tomate e repolho Coloquei nessa combuquinha aqui Dá pra nós duas Aí eu vou guardar aqui na geladeira Pra acompanhar Vou fritar umas batatinhas Essas daqui Vou colocar numa vasilhinha Aqui tá as batatinhas E eu vou fritar elas depois Que o arroz Tiver um pouco pronto Ok? 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 Vou colocar um pouco de água E fechar Olha o clima hoje Pouco frio Daí depois que eu termino a comida Aí eu mando pra Flávia Tá pronto Pra quando ela acordar Ou se ela estiver mexendo o salário Ela vê que tá pronto o almoço Pra ela vir comer Tá? E E é isso Aí agora eu vou Esperar aqui Coloquei uma gordura já Pra esquentar Pra começar A fritar batata Tô um pouco cansada Porque eu fui na academia, né? Cansei Hoje o meu personal Porque eu contratei um personal Pra me guiar Nos equipamentos Ele acabou comigo hoje, gente Não dá certo não Mas é bom Ter alguém pra te incentivar ali E não deixar você desistir Porque ele não deixa Olha o arrozinho Tá quase pronto Esse almoço especial E a gordura tá aqui Todo vapor Olha isso, gente Batatinha Olha o arroz Como ficou soltinho Gente, tá tão cheiroso Tão gostoso Que eu já experimentei um pouquinho Tá bom, hein, gente? Dessa vez eu arrasei Ficou gostoso Batata quase boa Olha isso, gente Esse aqui vai ser o meu almoço Que delícia De almoço Olha aí Saindo até fumacinha Se vocês repararem bem Olha a fumacinha Comer agora E já avisei Flávia Pra ela vir comer também Terminei de almoçar Tava uma delícia De gostoso De delícia E eu vou mostrar pra vocês As comprinhas Que eu fiz lá no mercado Eu tô ansiosa Tem a ver com tinta de cabelo O que será? O que será? Era Tcharam 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 Bateu a loucura Vou ficar ruiva Em casa Eu comprei duas Coloração De ruivo Não sei se vai ficar bom Mas Vamos ver E eu Claro que eu vou gravar pra vocês Amanhã Que eu vou pintar ele amanhã Eu vou gravar pra vocês Queem tranquilas Eu vou gravar pra vocês Aí pra Isso Eu comprei essa espátula aqui Tá? Ótima Realmente ótima Comprei Pó descolorante Foi 13 reais Esse pó Eu não vou descolorir todo o cabelo Porque eu não quero ficar careca Eu vou descolorir Só daqui pra cá Vamos ver o que eu vou fazer O que eu vou pintar na outra Aí eu comprei o pó E as águas oxigenadas Oxigenadas Pra fazer Esse processo Vamos ver Se vai dar certo Aí eu comprei também Coisinhas básicas Um esmalte Pra pintar minha unha Ó o tamanho da minha unha Que precisa ser pintada E Um Rexona Nivea Man Eu gosto de Rexona de homem Vamos ver se daqui é ser Cheiroso 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 Então essas foram as comprinhas Que eu fiz Tô animada Pra fazer o vídeo Pra vocês amanhã E eu vou Pesquisar no Youtube E tal Vou falar com uma amiga minha Que é cabeleira E tudo mais Pra não dar merda Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijão No coração de todos E até os próximos Tchau